Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmã, amada irmã. Amado irmão, amada irmã. Amado irmão, amada 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 irmão, amada irmã, amada irmã. Amada irmã. E a mesma fé entre os povos Em cada cidade por onde passaram Fundaram igrejas Nas quais outras igrejas que se fundaram E continuam a ser fundadas Foram buscar mudas de fé E sementes de doutrina Irmão e irmão, o Senhor realmente Havia dito em certa ocasião Tenho ainda muitas ovelhas Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos Mas não sois capazes de as compreender agora E acrescentou Quando porém vier o Espírito da verdade Ele vos conduzirá à plena verdade Com essas palavras revelou-nos apóstolos Que nada ficariam ignorando Porque prometeu-lhes o Espírito da verdade Que os levaria ao conhecimento da plena verdade E sem dúvida alguma Estas promessas foram cumpridas Como provam os atos dos apóstolos Ao narrarem a descida do Espírito Santo Irmãos e irmãs Criamos firmemente Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, tendo recorrido a vossa proteção Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado, com igual confiança Vós recorro, ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã Com alegria Do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanhe e nos abençoa Do alto da serra Magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Proteja sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém 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 Legenda Adriana Zanotto